Olá, eu sou Vladimir Campos e a ideia de hoje é te demonstrar como é que funciona o meu quadro Kanban para gravações, edições e controle de todo o conteúdo aqui do canal no YouTube. Essa é uma continuação da aula em que eu expliquei o Kanban, na verdade uma introdução ao Kanban. Se você não assistiu ainda e não conhece o Kanban, pare tudo, dê uma pausa, assista a outra aula e depois volte para essa aula. A demonstração será realizada no aplicativo Trello. Se você não conhece, não tem problema, você vai conseguir compreender a demonstração, mas caso você queira mais informações, mais detalhes a respeito do aplicativo, eu recomendo que você assista aos vídeos da playlist vladecampos.tv barra Trello. Como na aula de introdução ao Kanban, eu critiquei bastante aqueles que demonstram o Kanban online com apenas três listas, fazer, fazendo efeito. Eu julguei importante começar esta aula te mostrando como isso é ruim. Veja, tendo três listas, fazer, fazendo efeito, eu resolvo um grande problema, que é a captura de ideias, ou seja, fazer indica os vídeos que eu tenho que gravar um dia. Eu posso simplesmente colocar ideias avulsas a qualquer momento nessa lista. Além de me permitir guardar com facilidade, eu posso também ordenar, priorizar aquelas ideias que serão gravadas primeiro, ou seja, tudo que está no topo, de cima para baixo, vai sendo gravado, vai sendo movido para a lista fazer. Mas, por enquanto, vamos ignorar a lista fazer. Vamos agora ao feito, a última lista dessa simplificação do Kanban que encontramos tanto online. O feito funciona muito bem como um arquivo, ou seja, tudo que foi gravado, tudo que foi realizado está ali para a consulta futura. Quando você me pergunta lá no nosso grupo de discussão, tem um vídeo sobre tal coisa, eu venho aqui na lista feito, localizo esse vídeo e mando para você. Porque a busca é mais fácil, porque a ordenação é mais fácil, porque eu tenho uma imagem que me permite ver esse vídeo. Enfim, é mais simples verificar nesse arquivo do que realizar uma busca lá no YouTube. Caso você ainda não esteja participando do grupo, visite vladcampus.com.br para participar. Nesses dias, um dos participantes começou a pergunta dele, uma dúvida para esse grupo que tudo sabe. Então, participe lá para poder aprender com o grupo que tudo sabe. Voltando ao nosso quadro, eu não vejo problema algum na lista fazer, nem na lista feito. Elas são excelentes, elas permitem que eu capture ideias, ordene essas ideias e que eu tenha uma espécie de arquivo para consultar no futuro. Como eu mencionei no primeiro vídeo, o problema é o fazendo. A partir do momento que eu movo um cartão para fazendo, o que é que acontece? Eu estou fazendo. Mas o que significa estar fazendo? Eu estou gravando? Eu estou escrevendo a pauta? Eu estou editando? O que é que está acontecendo? Eu nunca vou saber, porque tudo eu estou fazendo. Eu tenho que gravar o vídeo? Eu tenho que editar o vídeo? Eu tenho que publicar o vídeo? Então, é muito complicado enxergar algo na lista fazendo. Ela não faz o menor sentido dessa forma. E apesar de fazer e feito funcionarem muito bem do ponto de vista de execução, eu prefiro mudar esses nomes. Eu prefiro manter apenas a ideia. Na lista fazer, nós vamos mudar o nome para ideias, porque esta é a realidade. Nós estamos aqui falando de ideias para gravação de vídeos no YouTube. E a lista feito, ela passará a ter o nome de publicado. É uma mudança sutil, mas qualquer pessoa que olha de fora entende. Eu tenho ideias que foram publicadas. É ótimo, inclusive, para você fazer treinamentos. Um quadro Kanban é perfeito para isso. Você tem que treinar um novo estagiário, treinar um novo funcionário. Ele vai ver as etapas do processo. Então, agora vamos expandir a lista fazendo da forma como ela deveria ser. A partir do momento que eu tenho uma ideia, eu vou construir uma pauta. É a partir dessa pauta que eu gravo os vídeos. Então, a pauta é a próxima etapa. Eu posso criar, então, uma lista chamada pautas. Quando eu quero produzir uma pauta para uma determinada ideia, eu movo o cartão para aquela lista de pautas. Produzo a pauta onde quer que eu queira produzir. Veja, o Trello não precisa ser a ferramenta de produção, de criação de conteúdo. Ele é apenas o seu guia, o fluxo das atividades. Um detalhe importante é que eu não preciso imediatamente construir a pauta e mover ela para gravar. Pode ser que eu já tenha vários vídeos para publicar. Este é um detalhe interessante de um quadro Kanban. Se eu olho para o final, eu já tenho vários vídeos para publicar. Por que eu vou ficar construindo a pauta e imediatamente gravando o vídeo? Posso trabalhar na construção de outras pautas. Posso alimentar minha lista de pautas. E posso sempre priorizar as mais importantes no topo. E, consequentemente, serão elas que serão escolhidas para a gravação. Então, eu pego a pauta do topo e vou gravar. Vou trabalhar na gravação. Depois de gravar, nós passamos para edição. E, mais uma vez, eu não preciso seguir o mesmo cartão até o final. Pode ser que, dependendo da condição em que esteja a minha edição, da condição que estejam as minhas gravações, eu vou limitando o trabalho em execução em cada etapa. Trabalhando de forma inteligente. Eu sei que eu já tenho muito conteúdo no final ou eu não sei que eu tenho muito conteúdo no final. Então, eu vou controlando o trabalho ao longo do fluxo. Depois, eu tenho a publicação propriamente dita. Publicar um vídeo no YouTube não é tão simples. Não é só subir o vídeo. Se você quiser colocar um vídeo de gatinho, é só colocar o vídeo no ar. Mas um vídeo como os que eu produzo, eu tenho que colocar a capa, a descrição e uma série de outras coisas. Então, eu preciso de uma etapa para publicar. Significa que esses vídeos estão prontos para serem publicados a qualquer momento. Quando eu preciso me ausentar para trabalho ou de férias, eu procuro deixar a lista publicar bem cheia. Só tem dois ou três cartões na lista publicar. Eu digo, preciso gravar mais, preciso trabalhar mais, para que eu possa encher a lista publicar. E assim, eu posso publicar os vídeos mesmo em viagem, mesmo de férias. Os nomes nos cartões, eles refletem a minha realidade. E eu sei que publicar significa publicar no YouTube. Mas caso você esteja trabalhando em equipe, é importante deixar tudo claro. O que é publicar? Depois de publicar, eu publico no site. E eu chamei essa lista de site. São coisas separadas. Muitas vezes eu publico no YouTube e só algum tempo depois eu coloco no site. Então, mover para site. Significa que eu preciso colocar o post no site e incluir os elementos daquele vídeo lá no site. E finalmente, nós temos a lista com o nome publicado, que na minha forma, na minha concepção da criação desse quadro, significa que foi publicado tanto no YouTube quanto no site. Mais uma vez, se você está trabalhando em equipe, deixe bem claro essas etapas, o que os nomes significam. Terminou aqui o nosso quadro, mas eu quero te dar uma outra dica. Algo que eu faço diferente. Eu não tenho exatamente a palavra publicado na última lista. Essa lista, na verdade, ela tem o nome do mês. Abril 2018, maio 2018, junho 2018. Por quê? Porque eu gravo muitos vídeos e eu prefiro que eles fiquem organizados em um outro quadro, mês a mês. Então, no lugar de publicado, eu tenho, em realidade, o mês corrente. Quando o mês termina, eu exporto essa lista para outro quadro e crio o mês seguinte. Ou seja, o nome do mês e o ano significa publicado. Mas isso é apenas um detalhe para você ver como é fácil customizar o Kanban de acordo com a sua realidade. É evidente que existem pequenas tarefas dentro de cada uma dessas etapas, e o Trello permite que você controle cada uma delas de forma muito inteligente. Repetindo, o Trello não é o único aplicativo que permite fazer isso. Aliás, isso pode ser feito em qualquer lugar, até em papel, mudando papéis de uma pasta para outra, de um estado para o outro. Pode ser feito com post-it, pode ser feito nas pastas do seu computador. Por que não ter várias pastas que significam a etapa desses vídeos? Em vez de controlar com os cartões, você simplesmente move os arquivos de uma pasta para outra, de uma etapa para outra. O importante é entender essa ideia do fluxo das etapas pelas quais você está passando. Eu vou terminar com uma provocação, com uma pergunta. Será que num aplicativo de listas tradicional, você teria uma visão tão rápida e tão clara do estado das coisas em que você está fazendo? Eu abro um quadro do Trello e vejo. Eu vejo imediatamente que eu já tenho ou não uma quantidade boa de vídeos gravados para que sejam publicados, se eu precisar viajar, se eu precisar me ausentar e assim por diante. Eu sei também que se eu tenho muitos vídeos publicados, eu preciso trabalhar mais nas pautas porque em breve esses vídeos vão acabar. Eu não preciso focar tanto no trabalho de gravação e edição, eu preciso focar no trabalho de criação de pautas. E o inverso também é verdadeiro. Se eu criei muitas pautas e tenho poucos vídeos para publicar, algo está errado. Vamos parar de criar pautas e vamos começar a gravar. É bater o olho e olhar a realidade. É muito mais simples. Então a minha provocação é essa. Você acha que você tem uma visão simples dessa forma, abrir o quadro e olhar e entender o que está acontecendo num aplicativo de listas? Eu acho que não, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se você é novo aqui, chegou agora no canal, assine o canal porque eu publico várias dicas a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente muitas vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.